Por você me apaixonei, rapidamente me entreguei Parecia ter encontrado alguém especial Você tentou me esconder, está com outro e eu aqui atrás de você Eu fico impressionado com sua cara de pau, porque eu sei Seu coração está reservado e ainda ocupado por outro cara que te deixou Eu lhe agradeço, obrigado por você ter me alertado que entre nós nada de bom rolou Então agora é diferente, saia da minha frente, pode ir embora logo de uma vez Esqueça que por você me apaixonei, desse sonho bom eu tive que acordar, acordar Somos divergentes nessa opinião, eu sei que cada um tem a sua razão Então fica com ele e me deixar pra lá, pra lá Se eu não me esqueça, desapareça Entre nós nada mais vai rolar Se eu não me esqueça, desapareça Sai pra lá Por você eu me apaixonei, rapidamente me entreguei Parecia ter encontrado alguém especial Você tentou me esconder, que está com outro e eu aqui atrás de você Eu fico impressionado com sua cara de pau, porque eu sei Seu coração está reservado e ainda ocupado por outro cara que te deixou Eu lhe agradeço, obrigado por você ter me alertado que entre nós nada de bom rolou Então agora é diferente, saia da minha frente, pode ir embora logo de uma vez Esqueça que por você me apaixonei, desse sonho bom eu tive que acordar, acordar Somos divergentes nessa opinião, eu sei que cada um tem a sua razão Então fica com ele e me deixar pra lá, pra lá Me esqueça, desapareça Entre nós nada mais vai rolar Você me esqueça, desapareça Sai pra lá Esqueça que por você me apaixonei, foi um sonho bom eu tive que acordar, acordar Somos divergentes nessa opinião, eu sei que cada um tem a sua razão A sua razão Então fica com ele e me deixa pra lá Volta pra ele e me deixa pra lá Sai pra lá Entre nós nada mais vai rolar Sai pra lá